Olá, boa noite para você. No ar mais uma edição do Governo Agora. O vice-presidente Hamilton Mourão tem visitado diversas regiões do país como uma forma de aproximar o governo federal dos estados e municípios. A ideia é garantir um melhor direcionamento de recursos para cada região. Hoje, a visita foi à Teresina, no Piauí. Esta é a quarta visita oficial do vice-presidente a um estado. Desde janeiro, Hamilton Mourão já esteve em São Paulo, no Rio Grande do Sul, Amazonas e agora está no Piauí. É a Agenda Mais Brasil, Menos Brasília, que pretende identificar as necessidades econômicas e sociais de cada região. O mundo passa por um momento de grandes modificações, com o surgimento de novos parceiros econômicos e inúmeras oportunidades de progresso e desenvolvimento. Dessa forma, convido a sociedade desse generoso estado a juntar-se a nós na busca de soluções mais justas e duradouras para toda a nossa nação. No Piauí, o vice-presidente se encontrou com o governador do estado, Elton Dias, e foi homenageado na Assembleia Legislativa. A ideia com essas visitas do vice-presidente é aproximar o governo federal de estados e municípios e garantir assim um melhor direcionamento de recursos para cada região. A próxima visita de Hamilton Mourão está prevista para a semana que vem a Minas Gerais. Melhorar o ambiente de negócios no Brasil e atrair novos investimentos para o país. São esses os principais objetivos do portal do Ombudsman de investimentos diretos que o governo federal acaba de lançar. Veja os detalhes na reportagem de Priscila Kersh. 187 bilhões de dólares. Esse foi o valor que foi destinado ao Brasil entre 2003 e março deste ano pelos nossos maiores investidores internacionais. China, Estados Unidos e Japão, além de França e Itália. Empresas estrangeiras que têm interesse em operar no Brasil podem ter dúvidas jurídicas ou sobre o mercado local, que às vezes afastam o investimento daqui. Para sanar essas dúvidas, o governo brasileiro criou um canal de diálogo, o portal do Ombudsman de investimentos diretos. A Secretaria Executiva da CAMEX, que eu aqui represento, fará às vezes de ombudsman. Ela vai operar por meio de uma rede de um grupo assessor ao nível do governo federal e por meio dos pontos focais que estão estabelecidos nos estados e que já estão efetivamente operando. Basta acessar www.oid.economia.gov.br. Com o portal, a ideia é diminuir a burocracia e o atraso na operacionalização dos investimentos estrangeiros. O Ombudsman do investimento direto se torna um dirimidor de dúvidas, um esclarecedor e, portanto, o Brasil cada vez mais vai se alinhando a uma série de países que têm as melhores práticas na atração, regulação e informação sobre o fluxo de investimentos. O governo agora termina aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Nos encontramos na próxima edição. Uma boa noite para você. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.